Segunda-feira, 13 de junho. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Novo complexo esportivo foi entregue à população de São João de Meriti. O espaço ficou bom, a gente precisava desse espaço. Eu acho muito importante para as nossas crianças, porque é um modo de tirar um pouco eles da rua. Mais descaso com os moradores de Japeri. E se a senhora precisar de um socorro num dia de chuva? Ela não entra aqui não, não entra. Quando eu tive meu bebê mais novo, eu passei mal de madrugada, o Uber não entrava e o Samu não veio até aqui, eu tive que pegar lá na linha. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, moradores da Vila Tiradentes, em Meriti, estão sem água. Há mais de quatro vezes que a gente vem sofrendo sem água e depois que passou para esse rio água, piorou mais ainda. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 13 de junho. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje é dia do turista. Você que está fazendo turismo no Rio de Janeiro, no nosso estado, ou está em qualquer parte do mundo, receba os cumprimentos de toda a nossa equipe aqui do Fala Baixada. Feliz dia do turista para você. Hoje também é aniversário da cidade de Pinheiral. Pinheiral, olha que maravilha. A cidade de Pinheiral se emancipou de Piraí, em 1995. É uma cidade bem bacana e, pelo último censo, contabilizou mais de 22 mil, quase 23 mil moradores. Quem nasce em Pinheiral é Pinheiralense. Pinheiralense, é isso aí. O prefeito é o prefeito Ednardo Barbosa. Parabéns ao povo de Pinheiral, para quem abraçou a cidade de Pinheiral como a sua cidade, né? Uma cidade bem bacana. Tem também hoje aniversário de Santo Antônio de Pádua. Coloca do lado de cá. Santo Antônio, tem o hino. Aê, que maravilha. É isso mesmo. Santo Antônio de Pádua está fazendo 140 anos. Pinheiral fez 27 anos. Está fazendo 27 anos. Agora, Santo Antônio de Pádua fica na região noroeste fluminense. Quem nasce na cidade de Santo Antônio de Pádua é padoano. Olha que maravilha. A cidade de Santo Antônio de Pádua. O prefeito é o Paulinho da refrigeração. Obrigado aí, povo de Santo Antônio de Pádua, pela audiência aqui do nosso Palabachada. Tenho vários amigos, tanto em Pinheiral, quanto em Santo Antônio de Pádua, que está fazendo, como já disse, 140 anos. Maravilha, gente. Olha só. No programa de hoje, agora, você vai ver numa reportagem do Aécio Lobão, como é que foi a inauguração do Complexo Esportivo Walter Pereira da Silva, lá no Parque Novo Rio, em São João de Miriti. Põe na tela. Isso mesmo, Mauro. Nós estamos na cidade de São João de Miriti, acompanhando a inauguração do Complexo Esportivo Walter Pereira da Silva. Com a presença, Mauro, de diversas autoridades políticas, entre elas, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o prefeito da cidade de São João de Miriti, Dr. João, e também o deputado estadual, Valdeci da Saúde. Para mim, é motivo de muita honra, de muito orgulho. A gente está realizando um sonho não só do Valdeci da Saúde, mas um sonho de centenas de milhares de pessoas, principalmente pessoas que moram aqui no entorno, que me conheceram de infância. O meu pai, na década de 70, que era um grande lutador por melhorias também nessa região, foi o cara que desbravou um brejo que existia aqui nesse espaço, com condição de a gente poder jogar nossa peladinha no campo careca, e que hoje a gente está realizando esse grande sonho, que é fazer um dos mais modernos complexos esportivos da Baixada Fluminense. Então, é importante dizer o seguinte, não é simplesmente um complexo esportivo, isso aqui é um complexo esportivo inclusivo, que ao lado ali também, em outubro ou novembro, a gente vai estar entregando à população o maior e mais moderno centro de reabilitação para pessoas com necessidades especiais. Isso que eu ia falar, deputado, exatamente ali tinha um clube que já estava abandonado, eu mesmo fiz matéria pelo rolo Baixada, a gente foi até com medo da estrutura desabar, e hoje já foi demolido ali, e na verdade já está sendo levantada uma obra. Exatamente, era um antigo social clube Araroma, conhecido como Poerão, que já estava condenado pela defesa civil, e naquele espaço ali era um proliferador de doenças, leptospirose, dengue, ranceníase, pessoas que por ali estavam se abrigando para tentar, de alguma forma, usar drogas, e na realidade a gente conseguiu desapropriar esse espaço pela Prefeitura Municipal, eu quero aqui agradecer ao prefeito, Dr. João Ferreira Neto, estamos agora entregando o Complexo Esportivo e já já entregando, onde era o antigo clube social Clube Araroma, entregando também o nosso centro de reabilitação. Estou aqui com a Fernanda, moradora aqui do Parque Novo Rio, está participando hoje da inauguração do Complexo Esportivo, o que você está achando, qual era a expectativa quando você estava vendo a obra e o que você está achando agora que ela está entregue? Que está bem diferente do que era, ficou bem maior, o espaço ficou bom, a gente precisava desse espaço, e até então foi uma expectativa além do que a gente imaginava. Eu acho muito importante para as nossas crianças, porque é um modo de tirar um pouco eles da rua, eu também treino, sou responsável de um time, inclusive a minha filha joga, meu filho, eu também jogo, e eu acho que o futebol não trabalha só no esporte para eles querem jogador mais trabalhar na mente, eles interagir com outras crianças, entendeu? E eu acho que essa oportunidade no nosso bairro foi uma coisa muito, muito tipo assim, grande, né? Porque ninguém esperava uma arena desse poste que está, foi uma coisa muito linda, a população agradece. Ela vai ficar legal. Eu pedia muito a Deus a abertura de uma luz para a nossa cidade, para que a gente pudesse fazer o segundo mandato com a glória da segunda casa maior do que a primeira, como foi a minha promessa de campanha. Então, governador, eu quero te agradecer por tudo isso. Só para ter uma ideia, nós já recomeçamos as obras do término do nosso hospital municipal. Daqui a 15 dias, estaremos reiniciando as obras da nossa maternidade municipal, o antigo hospital do Morrinho. Vamos começar essa semana a reforma do rodoviário de Éden. Outra, essa semana, nós vamos também essa semana começar as obras daquele complexo esportivo ali em Coelho da Rocha, atrás do campo do Fazenda, que é um complexo esportivo fechado. Esse é foda. Esse aqui é cascudo. Sofremos muitos anos com muitos governadores que estiveram à frente do nosso estado. Tivemos grandes decepções. Ficamos muito tristes. Pelo simples fato da gente votar naquele que fala para a gente que vai fazer. Desculpe a expressão. Não fazem porra nenhuma, não fizeram porra nenhuma para a gente. Esse cara aqui está há dois anos como governador. Eu posso afirmar para vocês que ele já fez muito do que alguns que já ficaram até oito anos. Sabe por quê? Porque ele fala pouco, se compromete pouco, promete quase nada. Mas com todo respeito para o governador, que ele é da p***, faz para caralho. Faz, ele faz e faz com vontade. Sabe por que ele faz? Porque ele sabe que faz para o bem da nossa população. Deixa eu fazer até uma justiça. Hoje aqui é uma gentileza da prefeitura conosco, mostrando o quanto essa parceria é uma parceria de mão dupla. O motivo do doutor João ter colocado o estado aqui é pelo recurso ter sido oriundo da outorga da CEDAI. Mas é um recurso 100% do município. E isso é a beleza da parceria. Porque a parceria realmente não importa quem está fazendo. Tudo é da cidade de São João. Eu falo sempre, ninguém mora no país, no estado. As pessoas moram no município, numa rua que fica na cidade. E por isso, esse é o nosso processo de parceria, quem ganha é o cidadão. E a gente fica feliz em estar fazendo essa quantidade de entregas. Mas acima disso, são mais de 85 prefeitos em 92. E aí faz a gente pensar, será que não é esse o caminho certo? Quando você tem 90, 90 e tantos por cento dos prefeitos nesse processo de parceria, e todos eles satisfeitos, mostrando que o Rio de Janeiro hoje, não é o governador Cláudio, não é o prefeito João, o deputado Valdeci. O Rio de Janeiro hoje está no caminho certo, o caminho da verdadeira recuperação. Que é isso que nós sempre sonhamos. Boas providências, né? Uma parceria da prefeitura da cidade de Meriti com o governo do estado. Está dando certo lá em Meriti. Agora, triste é o senador do palavrão, né? Ô, meu Deus do céu, o cara não consegue falar 10 palavras sem falar 20 palavrões. É senador da república, hein? Sinceramente, eu sou puritano, não sou nada. Agora, palavrão no meio de muitas crianças, senhoras, muitos evangélicos, muita gente que não tem costume de ficar... Ô, senador, senador, pelo amor de Deus, né? É isso que o senhor ensina na sua casa? É isso, senador, que o senhor ensina para os seus filhos? É isso aí? Hum, brincadeira. Vamos a fotos dos nossos telespectadores aqui. A Edilaine, lemos. Ed Belfort Rocha, Edilaine. A Edilaine mandou, ele está dizendo aqui, ó. Minha filha Yasmin Lemos, que está aqui com a gente, de 13 anos, não perde um Fala Baixada. Ô, Yasmin, muito honrado e feliz com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Um abraço, um beijo para a família toda, principalmente para a sua mãe, Edilaine, viu? Obrigado, Yasmin. Yasmin, assume aqui o nosso Fala Baixada, você manda aqui no Fala Baixada. Valeu, Yasmin. Você e o povo da nossa Belfort Rocha também, não é verdade? Do lado de cá, o Antônio Filho. Boa noite, guerreiro. Fala, Antônio Filho. Esse seu programa está de parabéns. Mostra o lado obscuro dos políticos. É, e mal educado também, né? Tinha que ser em todos os canais. Sou seu fã da Vila da Penha. Te assisto todos os dias. Antônio Filho, estou muito honrado em ter você aqui com a gente. Você manda aqui no Fala Baixada. Assume aqui o nosso programa. Aqui é o Antônio Filho da Vila da Penha. Estamos juntos, Antônio Filho. Do lado de cá, Yasmin Lemos. E aí? E todos vocês? Vamos ao intervalo. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Miriti, Nilópolis, Belfort Rocha ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Os moradores estão reclamando aqui em relação ao senador do palavrão, o senador Romário. O André Coutinho é de Niterói. Ele diz o seguinte, Romário não dá mais. Mauro, quanto mais escuto a maioria desses políticos atuais, mais eu sinto saudades do governador Leonel Brizola. Forte abraço em todos do Fala Baixada. Valeu, André Coutinho. O Orlando Silva também é de Niterói. Mauro Vasconcelo, concordo plenamente com você no que tange ao vocabulário dos parlamentares quando se expressam em público. Estou assistindo o Fala Baixada com muito prazer. Abraço. Obrigado, Orlando Silva. Tem mais aqui, ó. Evandro Ramos, de Itaguaí. O Romário só foi bom para o futebol. Na política é nota zero. Valeu, Evandro Ramos. Vamos aqui, a matéria é a seguinte. Rua Serigi, no Parque Santo Antônio, Engenheiro Pedreira, em Japeri. Mais descaso em Japeri, olha isso aí. Buracos, falta de asfalto e saneamento, falta de saneamento básico em Engenheiro Pedreira. A reportagem é do Marcelo Lima. Engenheiro Pedreira, Japeri. Essa daqui, Mauro, é a rua Serigi. Infelizmente, a falta de pavimentação trouxe o Fala Baixada até esse local, chamado por moradores. Estou vendo você trafegando com seu equipamento, com seu veículo, com essa buraqueira toda. Como é o seu dia a dia? Horrível, muita dor na coluna, muito buraco. A coluna fica péssima. E você consegue fazer as suas entregas em dia de chuva? Pô, consegue, mas é bem ruim, porque a moto fica derrapando isso aqui, fica horrível o dia de chuva. Como o senhor pode ver, já está tudo amarrado, moto semi-nova, entendeu? Devido à debilitação das ruas. Essa fica tudo trepidando nessa buraqueira. E em dia de chuva, como é que você pega seus passageiros? Em dia de chuva, a gente tem que deixar ele lá no início da rua, que não tem como levar ele até o destino. Muita lama aqui, o carro fica agarrando direto aqui perto da minha casa, ida e vinda. Fica difícil sair de casa? Fica difícil, difícil, muito difícil. E se a senhora precisar de um socorro num dia de chuva? Ela não entra aqui não, não entra. Não entra a carro aqui de jeito nenhum. Esse dia o rapaz aqui adoeceu aqui, teve que carregar ele até lá na frente. Não dá pra ninguém passar aqui. É muita lama, muita lama, muito difícil. Como é o seu dia a dia, a senhora que tem seus filhos aqui, pra conseguir deixar essas crianças brincarem, ir pra escola, cheio de buraco e dia de chuva, como fica? Ficam trancados. Porque quando tem aula, tem como levar, mas quando tá chovendo, não tem como. Muito complicado. Situação aqui, tudo precária. Aí, sem transporte também, pior ainda. Não tem transporte. Até então, quando eu tive meu bebê mais novo, eu passei mal de madrugada, o Uber não entrava e o SAMU não veio até aqui, eu tive que pegar lá na linha. Eu fui andando com minha esposa até a linha, aí foi que o SAMU conseguiu pegar. O SAMU não veio até aqui socorrer. Agora, Mauro, pó de pedra nós estamos encontrando aqui. Alguém esteve aqui no local e fez um paliativo. Jogou um pó de pedra e achou que isso já era o bastante. Mas, infelizmente, esses moradores estão passando um tremendo sufoco aqui nesse local. É, do jeito que tá assim, tanto pó de pedra, olha lá que o Chico pó de pedra manda botar, né? Fazer o passo. Obrigado, tá, Adriana? Obrigado pelo carinho comigo aqui. O Marcos também é de Japeri. Boa noite, Mauro. Japeri dá vergonha. Principalmente o bairro Guandu. Essa prefeita tem que pedir pra sair. Não, não pede não. Mas não pede mesmo. Infelizmente, não pede. Nós, nós é que precisamos pensar direitinho em quem nós vamos votar. E nós vamos ter eleições agora em outubro para deputados estaduais. São 70 vagas, né? Para deputados federais, 46 vagas. Uma vaga de senador, preste bastante atenção no senador que você vai escolher, gente. Vamos prestar atenção. E aí, uma vaga de governador e vice-governador e uma vaga de presidente e vice-presidente. Pense, vamos raciocinar bem, né? Vamos raciocinar bem. Aqui, a Camila. A Camila de Nova Iguaçu. Fala, meu amigo. Estamos aqui no bairro Lagoinha, no sufoco. Falta iluminação. São os moradores que cortam o mato. Os moradores é que fazem a... Cortam o mato. O mato está crescendo. Vai o morador porque a prefeitura... Oh, meu Deus do céu. Não tem asfalto. Na saúde, não tem vaga para nada. Poeira e cultura para as crianças. No Patrícia Marinho, não conseguimos vaga. Aqui está tudo difícil, diz a Camila Araújo. O Marcelo de Nova Iguaçu disse o seguinte. Mauro Vasconcelo, gostaria de pedir uma ajuda aqui. Miguel Couto, a respeito das ruas que precisam ser asfaltadas. Gostaríamos de saber se poderia enviar uma equipe para fazer uma matéria para tocar no coração do Rogério Lisboa. Obrigado e contamos com a sua ajuda. Claro, Marcelo. Oh, Gustavo, manda uma equipe lá. Miguel Couto. Liga para o Marcelo, diz quais são as ruas que ele determina que... Marcelo é que vai determinar e nós vamos fazer a matéria, certo? A Lenira, também de Nova Iguaçu. Todos os dias assisto vocês. Lenira do Jardim Paraíso. Obrigado, Lenira. O Júlio, também de Nova Iguaçu. Vejo sempre. Sou Júlio do quilômetro 32. Júlio, muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, viu, irmão? Olha aqui, fotos dos nossos telespectadores. O Sérgio é de Magé. Cadê o Sérgio? Olha o Sérgio aí. Curta o seu programa todas as noites. Sérgio de Piabetá. Valeu, Sérgio. Grande abraço. Obrigado pelo prestígio da sua companhia. Assume aqui o nosso Fala Baixada, grande Sérgio. Muito obrigado, viu, de coração. Estou muito honrado com a sua presença aqui. Você manda aqui no nosso Fala Baixada. Você e o povão da nossa querida Magé. Principalmente Piabetá, né, Sérgio? Do lado de cá o Diego. Aí diz o Diego aqui, ó. Mauro, primeira vez vendo o programa. Olha que maravilha. Obrigado, Diego. Manda um alô aqui para Campo Grande, Zona Oeste. Você parece o cantor Eric Clapton. Aí, parece o mesmo? Será? Ah, para com isso, Diego. Diego, muito obrigado. Estou muito orgulhoso e honrado com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Assume aqui o nosso programa. Você manda aqui, você e o povão da nossa Campo Grande. Aliás, Campo Grande só não. De toda a nossa Zona Oeste, né? Valeu, Diego, de Campo Grande. Valeu, Serjão, de Magé. Valeu muito a sua companhia. Vamos ao intervalo. Rapidinho a gente volta. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Rocha ou Mesquita. Chegou o Leve On Baixada. Um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, se sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaúde.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaúde.com.br. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Sabe quem é esse aqui? É o Naldo Serrão. Olha aqui. Ele é amigo do Filipinho Raves. É, que é vereador em Nova Iguaçu. Conhecem o Filipinho? Vocês conhecem o Filipinho Raves? Aliás, vamos convidar o vereador Filipinho, Gustavo, para uma entrevista aqui do nosso Fala Baixada. Ele já foi presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. Já está no segundo, terceiro mandato. É um político novo, mas experiente lá de Nova Iguaçu. E o Naldo é amigo dele. Eu também sou amigo do Filipinho. Bacana, Naldo. Grande abraço para você também. Já sei que você assiste o nosso Fala Baixada. Tem uma matéria aqui na Vila Tiradentes. Sabe o que está acontecendo lá? Falta d'água frequente, torneiras secas. Os moradores... Não sei, vou saber, né? Lobão vai dizer para a gente. Os moradores estão reclamando muito, Lobão? Isso mesmo, Mauro. A população está reclamando da falta d'água. Por isso que nós estamos aqui na Rua Laurim da Costa, no bairro Vila Tiradentes, na cidade de São João de Meriti. Um dia quente como hoje, Mauro. E a população não tem uma gota d'água na sua torneira. Há mais de quatro meses que a gente vem sofrendo sem água. E depois que passou para esse rio água, piorou mais ainda. Porque tem água na rua toda travessal. Só a Laurim da Costa, todinha que não tem. E a gente paga a conta e a água não vem. A conta está em dia. O problema da gente é tomar banho. Um banho de dia e o outro ficar sem tomar banho. Agora, com calor desse, sem água, complica? Não, complica. A única solução da gente, ainda dá graça a Deus, que tem o vizinho. Que o vizinho ajuda. Dá água para todo mundo aqui. Porque se não é ele, o pessoal aqui não sabia como se ia se virar. Mauro, a gente vai conversar aqui com a dona Lourdes. Ela vai atender a gente aqui pelo muro dela. Porque ela é avó do Rian. O Rian tem necessidades especiais. Aí a senhora não pode nem abrir o portão. Ah, senhora pode. E aí me diz uma coisa. Com toda essa dificuldade e sem água. Sem água, sem água. Se não é Deus, é aquele vizinho lá em cima que desce a gente. Não sei. E carregou água dali, daquela vizinha ali. Acho que ali é outra rede. Aí era da Amir. Aí eu carrego nos baldes pesados. E nunca teve água aqui? Sempre teve. Agora que está assim. E aí a senhora depende do favor dos vizinhos? É, favor do vizinho. Quando não é aquele vizinho que puxa a borracha, que a borracha dele é muito grande. Aí vem, fica aqui, bota na caixa. Ou senão cada vizinha ali é o que dá a noite. Mudou o nome de Sedai para Águas do Rio. Mas nada melhorou, segundo os próprios moradores, aqui da rua Laurinda Costa, no bairro Vila Tiradentes, na cidade de São João de Miriti. E a gente espera de verdade, Mauro, que possa retornar aqui para mostrar uma outra realidade. A população tendo dignidade e água na torneira. Direto da cidade de São João de Miriti, eu devolvo para você nos estúdios do Fala Baixada. É o que promete a Águas do Rio, né? Mas já está prometendo, já tem quantos meses, hein? Nem sei, vamos ver quantos meses a Águas do Rio já está operando nos municípios, em vários municípios do nosso estado. Eu tenho uma expectativa positiva com relação a Águas do Rio. Mas só acredito numa pessoa. É, só acredito no presidente Alexandre Bianchini, porque tem uns línguas com batata lá que não dá para acreditar. Se não dá para fazer, fale claramente. As pessoas não são idiotas como vocês, muitas vezes, podem pensar. Não pode fazer isso com o cliente da empresa. Tem que ter gente com capacidade, pelo menos, no mínimo, para falar a verdade. Não vai ter água ou está suspenso, a empresa vai atuar. Mas não fica contando história para a nossa gente. Ficamos aí anos e anos com aquela maldita sedai, contando histórias, histórias, histórias. Trocou para Águas do Rio. Pelo menos venha para cá falar a verdade para a nossa gente. Nós não estamos recebendo água de graça, não. Contrário. Vocês mandam a conta e nem água mandam. Eu tenho uma expectativa muito positiva com o presidente da empresa, que é uma pessoa super preparada, que é o Alexandre Bianchini. Agora, daqui a pouco, até com ele, a gente vai perder a paciência. Brincadeira. Falar em São João de Miriti, a Andréia mandou para a gente. Não perca o seu trabalho. Gosto muito do Fala Baixada. Seu Mauro, saúde e felicidade sempre. Andréia de São Mateus. Alô, Andréia. Obrigado, querida. A Caroline. É Caroline ou Caroline? Moro na Vila Tiradentes. Estou ligadinha no Fala Baixada. Bacana. A Raquel também é de São João de Miriti. Você fala tudo e mais um pouco. Gostamos assim. Valeu, Raquel. Obrigado. A Marlí de Nilópolis. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Mande um abraço para mim. Eu espero acabar a novela para ver o seu programa. Sabe que nós estamos com horário novo, né? A novela que você diz qual é? O Pantanal? Ah, não. Dá para ver. O Fala Baixada é logo depois do Jornal Nacional. A partir de hoje, né? A partir de hoje. Já estamos na marra aqui. Já estamos. Esquece o Jornal Nacional. Fica ligado aqui no nosso Fala Baixada. Depois você quiser ver o Pantanal, ver o que você quiser. Valeu, Marli. Valeu, Nilópolis. Osvaldo. Lá vem a política e só promessa. Desisto. Política não presta. Osvaldo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a política que não presta. São os políticos. E mais ainda, são os que a gente coloca lá. É. A gente que bota essa raça lá. Vamos escolher melhor. Já falei ainda há pouco no bloco anterior. Nós vamos ter eleições esse ano. Agora em outubro. Vamos desde agora escolhendo os nossos candidatos. Eu faço bem diferente. Eu faço, eu escolho em quem eu não vou votar de jeito nenhum. Para senador já tem um que eu não voto de jeito nenhum. Nem que a vaca tuça. Ninguém. Não, não. Nem se a minha mãezinha que eu amo, nem meu paizinho que eu amo, voltarem à terra e falar vota nesse. Eu não vou. Não, 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 não. Pai, mãe, eu vou te falar por que eu não vou votar. Por isso, por isso, por isso, por isso. É, aí não. Mas vamos refletir, gente. Vamos refletir. Dá tempo. Até outubro? Claro que dá, não é isso? Eu espero. Ah, aqui já falei. Aqui já falei, Ronaldo. Ah, tá. Ronaldo de Meriti está dizendo o seguinte. Chega perto da eleição e os milagres acontecem. Vão ter mais milagres em todos os municípios da Baixada. Está dizendo aqui o Ronaldo de Meriti. Está bacana. Vamos a mais fotos dos nossos telespectadores. O Sandro. Sandro é da nossa Nilópolis. Ô, Sandro, estou muito honrado, orgulhoso e feliz com a sua presença aqui. Muito legal você estar com a gente. É verdade, muito legal. Gosto muito de você e do povão de Nilópolis. Tem muitos amigos em Nilópolis. Então, aqui. Sandro, assume aqui o nosso Fala Baixada, porque você manda aqui. Você e a nossa gente de Nilópolis também. Do lado de cá, a Terezinha. Não perca o seu programa. Olha a Terezinha aí. É ótimo. Terezinha de Guaratiba. Ô, Terezinha. Que orgulho receber você aqui do nosso programa. Muitíssimo obrigado. Estou muito honrado com a sua presença aqui. Assume aqui o Fala Baixada, porque você manda aqui. Essa aqui é a Terezinha de Guaratiba. Guaratiba e do lado de cá, o Sandro de Nilópolis. Aí todos vocês ainda tem um bloco do Fala Baixada, gente. Dois apps. Daqui a pouco, rapidinho, eu volto. Se liga no recado que a Leve Saúde tem pra você, que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense. Mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belforrocho ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada. Um produto pra quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico pra chamar de seu. Tudo isso com um preço leve pro seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no Zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. E mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Olha esse zap aqui. Morador indignado com sujeira nos arredores do posto de saúde Mucajá. Em engenheiro pedreira, na nossa sofrida japeria aí. Isso é do lado de fora do posto, na calçada. Quem mandou foi o Renato. Já vou mostrar a reportagem do Renato. Do lado de cá, olha só. Vazamento de água potável na rua São Bento. Já dura três meses. Oh meu Deus. Em Santo Isabel, Duque de Caxias. Final do zap 1798. Quem mandou foi a Silene. Vou mostrar já já. É para me narrar. Vou narrar daqui a pouco. Vou conversar aqui com o Renato. Fala, Renato. Olha aí a sujeira em frente, ao lado do posto de saúde do Mucajá em engenheiro pedreira japeri. Olha isso. Olha a calçada. Cheia de mato. Olha que coisa horrível. Muro tudo descascado. Olha ali. Tem uma boneca ali velha. Olha aí, Mauro. Vê se tem condições de uma prefeita dessa ficar no cargo. E a pergunta que eu faço. Ninguém tira, não? Tinha um governo aí, na época do ex-governo do Bruno. Prefeito Bruno, tu não via essas coisas. Olha isso, coisa horrível. Olha. E isso não é só aqui não, hein? Lá para o centro tem mais. Sujeira pura. Te contar, hein? Valeu, Mauro. Abraço. Aqui é o Renato de Engenheiro Pedreira, de Japeri. Mostrando essa sujeira, essa vergonha que está aqui. No nosso município. E essa vergonha da prefeita Fernanda Antiveros. Valeu. Está vendo aí? O Renato, que é morador de Engenheiro Pedreira, está preocupado com a imundície do lado de fora. E olha que tem do lado de dentro também, tá? Tem do lado de dentro também. Ali fica a sede, o gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Japeri. É uma cardiologista super famosa e também competente. Ana Luíza. Quando ela dá uma olhada, a secretária, a prefeita já sei que não vê mesmo. Ela não sai mais mesmo, não sai nem do gabinete. Quando vai a prefeitura? Agora, ali do lado de fora da Secretaria de Saúde é fácil de resolver, né? Uma tinta, uma varreção. Tem gente da limpeza que pode fazer uma manutenção semanal. Oh, que zenal. Que zenal. Varrer uma calçada é difícil. Mandar pintar um muro é difícil. Ah, oh, 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 doutora Ana Luíza. Brincadeira, hein? Brincadeira. Fica em Japeri, ali no centro de Engenheiro Pedreira, gente. É triste, né? Coisas mínimas. Coisas fáceis. Não tô pedindo nenhum absurdo, não, tá? Coisas fáceis. Fáceis. Tô falando de limpeza. Limpeza. Oh, meu Deus do céu. Aqui, vazamento de água limpa. Lá na rua São Bento já dura três meses. Tá vazando água. E tá vazando água. Quando vaza água, é dinheiro que tá vazando, tá? Alô, Águas do Rio. Manda lá. Vou falar diretamente. Vem aqui. Vou falar diretamente com o presidente Alexandre Bianchini. Presidente, determine que uma equipe vá lá. Já tá vazando há três meses. O contribuinte já ligou aí pra Águas do Rio. Ninguém apareceu por lá. Olha o endereço, presidente. Rua São Bento, no bairro Santa Isabel, em Duque de Caxias. Olha a água vazando aí. Cadê? Mostra a água aí vazando. Olha lá, olha lá. Não é pouco, né? Dia e noite. Dia e noite, essa água vazando. Depois vocês pedem pra gente economizar água. Brincadeira, meu Deus do céu. O que foi, Gustavo? O programa tá terminando? Tá bom. Amanhã a gente volta. Combinado? Tamo junto e misturado amanhã aqui na CNT. Porque a CNT, se liga, a CNT é a TV que defende você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí